Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Familiar Menina Roça Já peço a vocês que já dê o like, se inscreva se não for inscrito, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo E é isso aí gente, a gente posta vídeo dentro de segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira Fiquem ligadinhos pra não perder nenhum vídeo aqui do canal É isso aí meu povo, eu vou catar aqui pessoal umas pimentas Vou tirar aqui ó, essas pimentas Aqui a gente chama pessoal de dedo de moça Tem lugares que conhecem essa pimenta como caiena E ela é boa porque ela não arde muito não Ela é muito boa pra botar em frango E eu vou tirar essas maduras ó, bonita né minha gente ó Tá carregada, bastante carregada pra essa quantidade Uma pimenta bonita ó E aí vovó plantou dentro do empim mesmo Tem pessoas que não gostam não de plantar né Mas a gente planta aqui dentro Aqui ó a quantidade meu povo Cada pimenta bonita E é boa que essa daqui não arde muito Porque tem pimenta aqui arde né E tem pimenta que queima E essa daqui não queima não Arde, mas é pouquinho A gente coloca na galinha, dá um sabor Olha Aqui eu vou tirar uma dessa também Olha a quantidade também ó Porque tá verde Aí como a folha é verde né Fica clamuflada Mas olha o tamanho É muito bonito ó Olha pessoal o tamanho dessa pimenta Linda E aí tá bastante carregada Porque a pimenta geralmente também gosta assim Desses lugares assim ó Tem bastante adubo Olha aqui outro pé ó minha gente Olha a quantidade Olha o tamanho É muito linda minha gente Eu gosto pessoal geralmente de plantar as mudas Ou pela manhã cedinho Ou então a tarde Pela tarde No final da tarde né Quando o sol já Depois Então assim eu gosto de plantar E aí tem umas mudas de pimenta Que é aquela pimenta Chapéu de bispo Eu não sei se vocês conhecem Olha as pimentas assim grande Mas é uma pimenta doce Que geralmente o pessoal também gosta de plantar em galinha Né E aí eu vou Tem umas mudas Que eu vou pegar pra plantar Vou aproveitar Também já limpei a minha horta hoje Não deu pra mostrar a vocês Porque eu acordei bem cedinho pessoal E fui limpar a minha horta Aí limpei Né Minha horta tá precisando fazer um novo plantio Só tem lá a cebolinha salsa Eu vou mostrar a vocês E aí eu vou plantar Fazer uma leira Pra plantar né O coentro Que eu tô precisando Que eu já não tenho mais E também As mudas da pimenta E as mudas da pimenta As mudas já estão grandes E aí eu vou plantar E pra plantar a pimenta pessoal É muito simples De fazer né Apenas samear A semente A gente geralmente Sameia Em um lugar Né Pra depois Que as mudas Estiverem grandes Colocar no lugar Definitivo E agora de tarde Eu vou fazer isso Bora lá meu povo Aqui ó pessoal Esse pé ó É da mesma Pimenta E olha a quantidade Que tem E eu vou tirar Tira uma vez O galo Querendo bater o outro De manhã cedinho pessoal Quando eu fui A Mateus Tirar os animais Do morão Pra amarrar Galo correu Atrás de Mateus Um galo valente Que tem lá Vou aproveitar Ó Tirar esses Giló Graúda Olha a quantidade Que ela tem Aqui ó Ó quantos Poucos pés ó Só tem esses aqui ó Poucos pés Ó o pé da jabuticaba pessoal Como está Ó Cheio de jabuticaba Olha a quantidade E flores E esse galo aqui seco Aqui foi de presente Que eu usei Ó o pé do pimentão Ó pessoal Ó Já tem pimentão Aqui eu vou fazer Um novo plantio ó A minha horta Tem cebolinha Só tem agora Cebolinha Né E A salsa Ó A salsa tá bonita Eu deixei esse pé De mastruz Aqui ó Mais salsa Limpei hoje de manhã Cedo pessoal Bem cedinho Pô Vou estar fazendo Uma leira aqui Pra plantar o coentro E com formiga E a gente faz assim ó Muita formiga aqui Aí aqui o adubo Adubo de gado ó Aí pessoal A gente faz assim ó Passa a mão assim Pra misturar O adubo na terra Pra coentro Não pensei Eu vou botar muito adubo não E a gente faz assim ó Compra assim ó Aqui mesmo Foi dois reais Esse pouquinho Aí ó Bota essa quantidade Matheus tá trazendo ali A água já Pode ir molhando né Peraí Terminar aqui de plantar Pra você molhar Pronto aqui ó Aí já fiz o plantio E aí Matheus vai fazer a molhagem Aqui também eu vou preparar Aqui Molhar bem molhado pessoal Olha a salsa aqui também pessoal Esse daqui ó Essa leira aqui Que é de plantio também Dá mais água pessoal Acompanha aí Esse daqui eu vou fazer diferente Aqui ó pessoal Eu tô colocando o adubo Diretamente né Tá nos buraquinhos E aí eu vou ver O desenvolvimento né Qual leira vai se desenvolver Melhor Essa dessa maneira O adilá De lá vocês viram Que eu espalhei E depois misturei Com a terra Esse daqui eu tô fazendo assim Né E aí a gente vai ver Qual o coentro Que vai se desenvolver Mais rápido Pronto Esse daqui também já tá preparado Aqui as covinhas Que vocês viram aí Aí eu venho aqui ó Coloca adubo Pega ali Matheus Essa muda Essa pimenta É pimenta bispo Aqui na nossa região Aquela pimenta doce Uma pimenta Chamada pimenta É Chapéu de bispo Parece um chapéu mesmo Tem pessoas que dizem Que parece uma saia né No final Mas ela é doce Ela é gostosa Os meninos comem até Verde Porque não arde Essa aqui não arde não Aí feito isso aí Aqui ó As muda Infelizmente Agora de tarde Tomou Um sol E aí ó Pessoal Onde eu plantei Também é aqui Aí tomou o sol Ficou murcha Aí eu molhei Pra ver se Mas aqui fica boa Ela não tá morrendo não Aí ó Tá vendo E aqui eu vou Aproveitar Não quer minha gente Essa pimenta É muito bonita Foi bom que deu Pra duas carreiras Aqui vai ter Bastante pimenta Aí pessoal A quantidade Olha a quantidade De pimenta Eu vou fazer né Vou molhar agora Pessoal Eu já terminei De fazer o plantio Aqui Aí ó Tá tudo plantado Molhado Esse foi o vídeo Espero que todos vocês Tenham gostado Tchau gente Até o próximo